Sempre me agosto a boa maneira, e para saber a verdade com mim por viva, sim, vou nos portar um problema e também discussão, sim, mas vou me abosar com a mitad de você. Nigo cada rato a volta, a gente que aqui tem em mente, que é sabor de boca, que é tão excelente. Pasou sabendo com a mim, que vou quer compartilhar minha vida, que é amor. Que é uma dada, 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 sempre. Ai amor, sempre. Doshia, você é uma dada, que é uma dada, sempre aqui tem em mente, sempre. Ai amor, sempre. Doshia, vou te super de minha estima, vou sempre, e candela de amor. Me tá gelado o carinho, mas já roubí-me Mas o teu gosto é o mundo curta existir Se você não tá comigo, não perde a minha cabeça Que dá-lhe forte pouco a mim, não pode existir Bebi, nunca dará a boca, nunca aqui tem em mente E o sabor de boca, o tan excelente Pasou sabendo a mim, o boquer, compartilhe Minha vida, o amor comportado na minha boca E são comidas demais, sempre, ai amor Sempre, duxi, abo te sunco tá viva E sempre aqui tem em mente Sempre, ai amor Sempre, duxi, abo te sunco me estima Abo sempre, só tá cinde, em candela de amor Sempre, ó tá aqui tem em mente Finsando riba buma, inta merdia e anoche Turcos, bom cota, passa com a mim, o bocinho Sempre, ó tá aqui tem em mente Tanto, tanto comigo, Gustavo Nunca, nunca, a mim por não me dava Sempre, ó tá aqui tem em mente Tan, ó tá aqui tem em mente Arriba bo, mi pensamento tá Tanto, tanto comigo, tá aqui tem em mente E agora, a mim que arpa boza Colome que era fiel da bo Amor, mi corazón Amor, mi corazón Sempre, ó tá aqui tem em mente Amor complaciente Sincero e decente Bótate em mi mente Sempre, ó tá aqui tem em mente Doshi, me tá estimado, mi amor Oh, pimes Sin vomita, perde cabez Sempre, ó tá aqui tem em mente Bota, ó tá aqui tem em mente E agora, ó tá aqui tem em mente Solo, ó tá aqui tem em mente Pa, é doshi amor E aí maneira, ó tá, ó tá aqui Tô me tá seguindo, mas vou sempre Onde tu vai? Misti, macho, tá seguindo, cresce, pavo Que tu vai Para mim, agora é sempre Onde tu vai